O que o Ágape tem feito na vida das pessoas? Você que ainda não leu, não perca mais tempo, seja curioso, leia o Ágape, adquira o Ágape. Você que já leu, presenteie alguém que você ama, presenteie alguém com o amor de Jesus. Com o Ágape, você verá que sua vida será marcada na vida desta pessoa. O Ágape, você verá que sua vida será marcada na vida desta pessoa. Voltamos a apresentar Quero estar com você no colo de Jesus Nosso momento de fé Com você no colo de Jesus Com o Padre Marcelo Rossi E lembrando, nossas velas rituais hoje serão especiais. www.padremarcelorossi.com.br Qualquer você entra, é de graça E na graça de Deus, o mais importante A vela branca São José, valei-me por esta necessidade Três pontinhos. Sábado foi dia de São José, né, Padre Lê? Exatamente. Por isso, em homenagem, tanto sábado como domingo, ontem, uma oração especial São José, São José, valei-nos. Então, qual é a necessidade? Deixa, a intercessão de Maria não tem comparação, tá? Mas de São José, gente, eu sou testemunho, tá? Eu era meio cético Nossa, Deus no seminário mostrou isso Já contei pra vocês É... Bem, tem gente nova, tá? Então, teve a novena em São José E a gente estava sem comida lá no santuário No seminário, aliás E aí, fizemos a novena No dia de São José Não é que foi uma doação Sem pedir, sem falar nada Foi tanto peixe, tanto peixe Que eu não podia mais ver peixe Era peixe Meu Deus, é incrível Desde então, eu tenho um respeito, um carinho Enorme a intercessão pro nosso querido São José E, de modo especial Vamos lá Vela, aí, voltamos ao Ágape Vela, que estamos lá Na quaresma com o Ágape Décimo terceiro dia Vela verde Ágape Jesus Libertai-me desta ansiedade Eu entro nessa de ansiedade Você é ansioso? Ah, eu sou, padre Eu também sou Eu também Então, nós vamos acender essa vela Ei, você que está me ouvindo agora Vocês são ansiosos? Então, acendam ela Tá O que é ansiedade? Ansiedade é Você está fazendo uma coisa Vou dar um exemplo Teria um termo técnico Né, que ansiedade é É medo do futuro Medo do que vai acontecer Do insegurança de alguma coisa Tá Mas, na verdade, é que A cabeça da gente está trabalhando tanto Não para Tá E você quer ver a coisa logo Logo, logo Tá Então E o mundo de hoje Nos... Tchau 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 Tchau